Olá, bem-vindos aqui ao canal do Diário de Batom e ao Rooftop de The View. Estou aqui com o Vasco, que nos vai ensinar a preparar uma bebida. Vasco, qual é a tua especialidade hoje da noite? O que é que tu recomendas para aqui, para os meus seguidores, beberem no The View? Assim, o gin acaba por ser a nossa especialidade. Nós temos cerca de 28 a 30 gins. Bem, você é uma grande garrafeira. É, temos uma boa garrafeira de gins, onde as pessoas podem experimentar todo o tipo de gins. A maior parte deles são gins portugueses, que acabam, nós privilegiamos sempre. E os nossos spármans acabam por ter alguma formação nesse sentido. Ou seja, no gin e em toda a sua preparação. Nós, aqui em nada, já vamos fazer outras bebidas com outros esbanos, que por acaso, um dele é teu irmão, não é? É, um dele é o irmão. Mas pronto, só de ficarem a comerciar. E já agora, que gin vamos usar hoje e que ingredientes é que tu escolheste? Vamos utilizar o Bulldog. O Bulldog é um gin bastante versátil. Ele permite-nos utilizar bastantes serves. Eu decidi utilizar um serve mais... É engraçado que o Bulldog, apesar de ter o nome Bulldog, é um gin português ou um gin internacional? Não, um gin internacional. Pronto. No entanto... Eu achava que era um bom nacional. Não. Eu decidi utilizar um serve diferente esta noite. Vou utilizar o maracujá com o manjericão. Acaba por ser um serve bastante aromático e... Tu não sabes, mas o manjericão é das minhas ervas favoritas. Ah, sim? Eu uso imenso na cozinha e uso imenso em águas com sabor. É, simplesmente coincideço. E cheira lindamente. Mas pronto, utilizamos sempre o manjericão fresco e... E desta vez o maracujá e eu não conheço, nunca provei um gin com maracujá, por isso estou jojosa e ansiosa, vamos aqui, isto é também algo que vocês podem fazer também em casa, se não podem vir aqui ao The View, provar, que está aberto às quintas-feiras com as festas de Kizomba, à sexta-feira e ao sábado, e é um bar extraordinário com uma vista do outro mundo, como diz o The View, e depois já vou colocar aqui umas fotos no vídeo, e música fantástica e ótimo ambiente, por isso fica aqui o convite. E já agora fica em Belém, mesmo mesmo coladinho ao estádio do Belenso. E o Complexo Olímpico. Mas aqui não há guerras de clubes, não há nada, isto é só vocês virem a apreciar uma vista extraordinária, quando não sabem o que é quando fazer, quem está em Cascais, quem está em Lisboa, vem aqui ao meio e fazer. Então, se tu vais, sou tu ajudante, que tu precisares, eu ajudo. Ok. Neste momento começamos por gelar o copo. Esse copo é lindo. Utilizando com o gelo, tentar refrescar o copo. Ok, refrescas gelo? Sim. Gelo. Pá do gelo. Pá do gelo, falta a pá do gelo. Começou um bocadinho, o nosso assistente foi buscar a pá do gelo. Valeu, tu já trabalhas nisso há muito tempo? Sim, iniciámos com o The View o ano passado. O ano passado abrimos o bar, na época do verão também, começámos por fazer algumas festas corporativas, simplesmente, começámos por fazer algumas festas corporativas e depois acabámos por abrir, porque as pessoas também tivemos uma boa aceitação em termos de público e acabámos por abrir outros dias e para outros eventos também. E porquê é que vamos gelar o copo? Para... Ativar o sabor? Para ativar o sabor e puxar o gelo. Do gelo ou dos frutos? É que é um porcê das ervas, aromatizando, depois vai puxar mais o aroma das ervas. Pronto, vocês deixaram o copo de gelo e agora vão fazer isto regupear para ir gelando. Pronto, já está. Já está a mudar a temperatura. É. Já se podemos ter uma musiquinha ambiente, mas pronto, não temos. Não vou contar neste vídeo, prometo. Faça aqui um esforço para não cantar. E se é preciso comprar os... Dá para fazer com instrumentos normais de cozinha ou é preciso comprar assim, um específico? Não, é assim, dá para fazer com instrumentos normais de cozinha ou até mesmo com... Sem esta colher, não é muito... não é obrigatório a utilização da colher. O que é certo é que desde que o gelo consiga refrescar o copo para conseguirmos ir buscar mais aroma, então recebemos dinheiro, não é? Excelente. Vamos necessitar mais gelo? Ai, mais gelo. Certeza. Temos aqui... I'm the ice system. Ok. Começamos pelo gin. Eu não sei se vocês são apreciadores do gin. Eu não era, mas esta moda do gin que sinto desde há dois anos, três anos para cá, que realmente começou esta moda do gin e acho que nós todos começámos a refinar no gosto e a aprender e a apreciar o gin. Eu uso, por acaso, há uma marca portuguesa que eu adoro que é o gin sul, é a minha marca favorita, com toranja e não me lembro qual era a erva que eu usava. Acho que era resmarinho, não me lembro. Estou a pensar nisso desde há uma semana. Para ver se conseguia. Para ver se conseguia. Já pensei em mandar uma mensagem para a marca. Não está a ser fácil. Não. Então agora vamos preparar o maracujá. É. Agora é que fizemos isto? O maracujá, isso. Agora é essa parte. Gostas da forma como eu dou as peças e os utensílios? Muito bom. E agora, o maracujá vai todo lá para dentro, com as garinhas? Sim, com as garinhas também. Tudo. Tem-se ficando aqui o sabor também do maracujá. Até dá alguma graça quando a pessoa bebe. Necessitamos depois da tónica. Tens tónica? O nosso assistente de bordo foi buscar a tónica. Ele literalmente está a espelhar com o irmão. Mas pronto. Nós depois falamos disso no próximo vídeo. Obrigada. Vocês utilizam a Frizz? Sim. O nosso patrocinador é quem nos tem apoiado. Eles lançaram uma... Posso abrir? Sim, sim. Uma linha de... de tónicas que acaba por ser bastante... Fica aqui. E agora, os patrocinados. Pegando aqui no gelo. Pegando no gelo e entrando a tónica. Ainda fazeste tudo. Ok? Isto vai ser... Vai fazer com que não perca tanto gás. E acaba por manter... Estão a ver? Todo o gás da tónica no... Bem, o aroma está assim. Não vem a ver. Já me está a apetecer. E eu não bebo muito álcool. Bebo assim um bocadinho de tín. E não posso beber muito, senão os próximos vídeos vão ser tudo feito assim. Sou muito fraquinha. Mas não se preocupem porque nem todos os vídeos vão ser de... Com bebidas alcoólicas. Eu também pedi para me darem coqueteles sem álcool. Que é para as fraquinhas como eu... Aguentarem. E agora vamos... É também uma experiência aromática. Portanto, convém... Aromatizar o rebordo do copo. Eu fazia isso com o limão e com a lima. De forma a que... A pessoa quando está a beber... Possa... Sentir o aroma... E sabes que me ensinaram uma vez a fazer aqui... O benjericão. Deixa-me ver uma folhinha mais pequena para não desperdiçar. E quando fiz o workshop de gin, ensinaram-me também a passar aqui. No bebo. Porque acaba por ficar com o cheiro na mão. Sim, com o cheiro na mão e... Exatamente. Muito bom. Essa ficou para mim. E este... É o nosso... Gin. E... Vais provar? Pelo maracujá. E quem é quem é primeiros? E... O benjericão. Até porque já provaste-te vários, não? Ah, vais provar antes. Tá? Vamos lá. Saúde a todos vocês. A ti também, Vasco. Obrigada. Espera. Mas é tão bom. É tão leve. É muito bom. É suave. É super, super suave. Olha, um brindo a vocês. Obrigada, Vasco, pela tua participação. Obrigada. Deus não gostou nada. Não gostou. Até parecias um profissional. Olha, muito obrigada. Já sabem, podem seguir também o The View na página do Facebook e assim vocês vão sabendo dos eventos e o que se passa aqui. Eu aguardo vocês na próxima, nesta sexta-feira já, eu vou fazer uma tortulha aqui no The View e quem quiser aproveita para saborear aqui as delícias, as especialidades do Vasco. Um beijinho muito grande e até breve. Tchau. Obrigado. Tchau.